Indy a Nápoles, um navio de guerra com um registro de batalha distinto. Era como se ele fosse o zagueiro da quinta frota. Ele era chamado de Indy. Ele desempenhou um papel crucial nos eventos finais da Segunda Guerra. Então lhe disse, no dia que terminarmos o transporte desses pacotes, vai ser o dia que acabaremos com a guerra. Em 1945, a glória do Indy se transformou em tragédia, quando um torpedo inimigo o mandou para o fundo do mar e 900 sobreviventes pagaram por dias em água infestada de tubarões. Eu ouvia os meus companheiros gritando por socorro e não dava para dizer de onde os gritos vinham. Enquanto a marinha perdeu sua localização. Ninguém apareceu. Ninguém estava procurando por nós. Essa é a história de jovens que viveram a glória da guerra e o inferno do mar. Agora uma equipe de exploradores submarinos usam tecnologia avançada para encontrar os destroços. Temos que discutir sobre onde pode ser a localização mais provável do naufrágio e determinar a área de pesquisa. O Indianápolis não está mais perdido no mar. Olha ele aí! Imagens extraordinárias revelam o Indianápolis quando foi encontrado, seis quilômetros abaixo da superfície. Maravilhoso! Para aqueles que sobreviveram ao naufrágio, esta é a chance de curar velhas feridas. Este é um lugar sagrado para eles. E honrar seus camaradas perdidos. Eu quero manter a história viva. U.S.S. Indianápolis O capítulo final 6 de novembro de 1968 Morris, Connecticut Charles Butler McVeigh III é torturado pela memória do seu navio naufragado e da tripulação perdida. Querido capitão McVeigh, espero que tenha um feriado agradável. Também teríamos um feliz Natal se não tivesse matado o meu filho. Foi culpa sua. Depois de 23 anos, as famílias ainda o culpavam. E ele também se culpava. Ele foi um comandante respeitado com um registro impecável. Seu navio, um dos melhores da marinha. Mas tudo mudou em minutos. Assim que o destino do navio, do capitão e da tripulação teve uma virada trágica. O naufrágio do U.S.S. Indianápolis seria lembrado como um dos momentos mais obscuros da guerra. Décadas depois do naufrágio do U.S. Indianápolis, a tripulação de outra embarcação quer encontrar seus destroços e, finalmente, por um fim, as memórias dolorosas de seu sumiço. Vamos embarcar no navio de pesquisa Pretrell. Construído para auxiliar na exploração do petróleo e gás, o Pretrell foi adquirido em 2016 pelo filantropo Paul Allen e reestruturado para rastrear embarcações naufragadas. O diretor de exploração é Rob Craft. Petrell e sua tecnologia são dedicadas exclusivamente à busca em águas muito profundas, à procura de alvos muito específicos como sítios arqueológicos. Mas esse alvo, em particular, apresenta desafios tremendos. Outros já procuraram pelo Indianápolis e falharam. Ele afundou em uma das águas mais profundas do planeta e ninguém sabe onde. Bill Toth foi o capitão de outro USS Indianápolis, um submarino nuclear. E ele sente uma conexão especial com o Indianápolis original e ele se orgulha de seus registros de guerra. Ele foi um dos navios que participou da força-tarefa que saiu à procura da frota japonesa que atacou Pearl Harbor. A reputação do Indianápolis na marinha era impecável. Era como se ele fosse o zagueiro da quinta frota. Era motivo de orgulho para a marinha. O Indianápolis teve uma história incrível que, infelizmente, foi ofuscada pelos seus piores 12 minutos de serviço. eu fazia parte dos fuzileiros navais e, depois de passar pelo campo de treinamento em San Diego, fui mandado para São Francisco. E lá eu vi o grande USS Indianápolis pela primeira vez. Acho que pode imaginar o que um garoto do campo pensou quando viu aquilo. Um navio de 200 pés e lá agora. E foi o meu lar durante todo o período da guerra. Eu não conseguia acreditar no tamanho dele. Vi muitos navios na vida, mas nada comparado com os armamentos que ele tinha. Foi uma experiência e tanto para mim que nasci no meio da floresta de Michigan e, de repente, fazer parte daquilo foi muito... muito especial. A tripulação do Indy batalhou por todo o Pacífico, ganhando 10 estrelas de batalha. No final de 1944, um novo capitão subiu ao comando do Indy. Esse foi seu primeiro cargo de comando, mas ele parecia ter nascido para liderar. Charles Butler McVeigh veio de uma longa linhagem de oficiais navais e ele era um capitão em ascensão. Terceira geração na marinha, segunda geração de Anápolis, o pai dele era almirante. Todos esperavam que Charles Butler McVeigh III se tornasse um almirante como o pai dele. O capitão McVeigh era um pouco rígido, mas era um grande capitão. O capitão McVeigh liderou o Indy Anápolis no primeiro ataque naval às ilhas japonesas e deu apoio à investida marítima em Owojima. A batalha de Okinawa seria o ponto de virada para as forças americanas e para o USS em Dianápolis. A essa altura na guerra, a marinha imperial japonesa designou soldados adolescentes para jogarem os aviões contra os navios. Em Okinawa, os kamikazes eram a maior preocupação. Então, a maior luta lá foi você pode abater aquele avião antes que ele caia sobre você? Os atiradores do Indy conseguiram abater uma meia dúzia de aeronaves inimigas, mas uma delas completou o trajeto acertando o Convés principal. A bomba penetrou o revestimento do Convés, impedindo-o de seguir adiante. Ele abriu um buraco no Convés e foi com tudo para dentro do navio. Passou pelo refeitório, pelos dormitórios, pelo reservatório de água e depois, então, ele foi parar bem no casco do Indianápolis. Nove homens morreram no ataque, mas o capitão McVeigh conseguiu salvar seu navio e impediu que mais vidas fossem perdidas. Foi graças a um controle de danos muito habilidoso que lhes permitiu salvar o navio. E para retornarem, eles se arrastaram pelo Pacífico. Eles não podiam navegar mais rápido que nove nós no caminho de volta, mas conseguiram. 12 de julho de 1945. Assim que chegaram em São Francisco, o Indianápolis foi submetido a três meses de reparos e atualizações. Um terço da tripulação foi substituída, principalmente por marinheiros que nunca viam estado na guerra. Eram garotos de 17, 18, 19 anos recém-saídos do treinamento que nunca tinham ido ao mar sem nenhuma noção de navegação. Os companheiros com quem estive a bordo eram todos garotos recém-saídos da escola, assim como eu. O treinamento da jovem tripulação foi interrompido quando o capitão McVeigh recebeu uma missão secreta, levar uma misteriosa carga até o outro lado do Pacífico. O capitão foi chamado até o escritório do almirante que disse a ele, eu preciso que você cruze o Pacífico mais rápido que puder. E então ele disse, no dia que terminarmos o transporte desses pacotes, vai ser o dia que acabaremos com a guerra. Foi tudo do que disseram a ele. Eu estava de folga naquela noite, quando voltei para o navio ele estava sendo descarregado. Eles estavam com pressa para fazer alguma coisa. O pacote se dividia em duas partes. O primeiro era um grande caixote de madeira, quatro metros de altura por quadro de largura. E junto aos caixotes foi enviado um estranho cilindro de metal com apenas 46 centímetros de altura e mais pesado do que chumbo. Eles ordenaram que o pacote menor ficasse nas acomodações do capitão. Então McVay deu a ordem. Se o navio afundar, vou precisar de um bode salva-vidas. E então, ele sabia que independente do que fosse, era importante. A tripulação achou tudo aquilo muito estranho. Sabiam que tinha alguma coisa, mas não sabiam o quê. Nós tentamos adivinhar o que tinha no cilindro, mas ninguém chegou nem perto. De fato, o cilindro estava cheio de urânio 235 e o caixote continha componentes para uma bomba atômica. Depois de uma parada em Pearl Harbor, o Indianápolis chega à Ilha Tiniana em 26 de julho para descarregar a carga secreta. Eles entregaram a bomba atômica e então receberam ordens para seguir para Guam para se juntar às tropas contra as forças invasoras japonesas. O capitão McVeigh é ordenado para navegar para o oeste de Ghan Elite nas Filipinas, a mais de 2 mil quilômetros de distância. McVeigh sabia que já havia vários meses desde que estiver em batalha pela última vez e a dinâmica da guerra havia mudado. Então ele foi até os centros de operação e de inteligência para se informar sobre o que havia mudado desde o seu afastamento. E com a ajuda da inteligência, ele ficou sabendo onde as forças japonesas estavam e ele quis saber como estavam as ameaças submarinas. Lhe foi dito que não havia ameaça de submarinos e ele acreditou. E como não foi designado uma escolta para o retorno do Indy, ele tinha com o que se preocupar. McVeigh não achou que uma escolta fosse necessária, já que lhe disseram que não havia nenhuma ameaça à submarina para se preocupar. Então por que pedir uma escolta? O relatório de McVeigh para a inteligência menciona apenas três contatos inimigos durante o trajeto, mas as comunicações japonesas interceptadas contam uma história diferente. Eles nos enviaram no trajeto repleto de inimigos sem nenhuma escolta. 20 de maio de 2017. Para a tripulação do Petrel encontrar o Indianápolis, terá que procurar seis quilômetros abaixo da superfície. isso é três vezes mais profundo que o Grand Canyon. As pessoas não entendem que a pressão em tal profundidade é de mais de 4 mil quilos por polegada quadrada. E o que fazemos nessas profundidades se tornou rotineiro para nós, mas para outras pessoas elas nunca iriam lá. Mas o Petrel possui ferramentas de pesquisa que podem operar muito bem em tais profundidades. O VAS ou Veículos Autônomos Subaquáticos é um submarino não tripulado equipado com um sonar de varredura lateral. Nós o enviamos para a varredura e 20 horas depois o trazemos de volta. Baixamos todos os dados, trocamos as baterias e mandamos para outra varredura. Bom, então toda essa operação está sendo executada. O Petrel também possui uma equipe de especialistas em localizar artefatos perdidos em mares profundos. Paul Mayer liderou o grupo de pesquisa da história de Indianápolis e sua possível localização. Ele seguiu uma rota, então basta seguir uma rota. Gary Kozak é especialista em sonar. Por volta do ano 2000 tentamos localizar em uma determinada área, mas... Gertin Newport esteve envolvido em pesquisas anteriores e ele tem essa experiência e também uma fonte de conhecimento significativa sobre o Indianápolis. Foi aqui onde o ataque aconteceu. foi o Petrel em si, sua tecnologia, mas os recursos que temos e todas as pesquisas que fizemos são a junção de dois anos de trabalho duro. Por isso, acho que temos grandes chances de encontrá-lo. Domingo, 29 de julho de 1945, duas mil horas. O Indianápolis tinha saído de Guam apenas 36 horas. A noite estava nublada, a visibilidade baixa. O capitão McVeigh foi se deitar às 8 horas da noite depois de dar a ordem para aumentarem a velocidade. Ele queria chegar ao LIT na terça-feira de manhã para praticar tiro ao alvo. Por volta da meia-noite, as condições climáticas mudam, mas só por alguns minutos. Mas tem um marujo de vigia à procura de submarinos inimigos. O céu se abriu, a lua apareceu e não muito longe dali, o comandante Hashimoto da marinha japonesa olhou o periscópio e viu uma mancha no horizonte. E através do periscópio, ele teve uma boa visão do navio avançando no seu caminho de tal forma que ele se colocaria na posição perfeita para ser alvejado. Moshitsura Hashimoto comandava um submarino há três anos, mas nunca havia abatido um oponente. Aquela era a sua chance de se redimir. E então, conforme o navio se aproximava, ele percebeu que não havia nenhuma escopa. Ele não acreditou na sorte que teve. Hashimoto disparou vários torpedos. Pelo menos dois atingiram Indianapolis neste bordo. O primeiro torpedo atingiu o casco lateral do índio, fazendo com que a água do mar invadisse o navio. O segundo torpedo atingiu as salas das caldeiras, desligando três dos quatro motores. Mas o quarto motor continuou funcionando. E por conta disso, o navio continuou seguindo em frente. E isso empurrou ainda mais água para dentro, fazendo com que a inundação acelerasse. A água começou a invadir o Indianapolis. Os homens correram para fechar as escotilhas, o que significa que eles condenaram seus companheiros à morte para tentar salvar os compartimentos superiores do navio. e tudo aconteceu muito rápido. Então, a energia elétrica caiu. Toda a luz que nós tínhamos era do inferno do convés abaixo de nós. Depois de toda aquela água ter entrado no casco, a proa começou a afundar. O capitão acreditava que eles só precisariam fazer o mesmo tipo de controle de danos que eles fizeram em Okinawa, que eles também sobreviveriam a esse evento. Só levou alguns minutos e alguns comunicados dos seus oficiais que diziam para ele, não, não, isso é muito diferente. O navio vai afundar. Abandonar o navio! 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 Era tudo o que eu ouvia conforme ia me aproximando. todos estavam gritando Abandonar o navio! Então eu comecei a rezar e eu dizia a Deus, eu não quero morrer. O navio de guerra que sobreviveu a dez grandes batalhas durante a guerra levou apenas 12 minutos para afundar em uma das águas mais profundas do planeta. Quando olhei para trás, apenas alguns minutos depois, ele tinha sumido. O capitão McVeigh foi um dos últimos a abandonar o navio momentos antes dele afundar. 900 marinheiros e fuzileiros estavam à deriva no mar das Filipinas, a mil quilômetros da terra mais próxima. 21 de maio de 2017. A equipe do Petrel inicia a busca pelos destroços do Indianápolis. precisamos discutir sobre onde pode ser a localização mais provável do naufrágio e assim poderemos determinar a nossa área de pesquisa, sendo a principal e a outra secundária. Exatamente onde, neste vasto mar, eles devem começar. Vamos seguir pela rota. Não há uma resposta fácil. Com base nos cálculos do capitão McVeigh sobre o naufrágio, a marinha determinou uma posição aproximada ao longo da rota marítima entre Guão e Filipinas, conhecida na marinha como rota de pedestre. Foi nessa área que Kirst Newport começou sua busca, mas sem sucesso. O capitão McVeigh ficou na água por quatro dias, então acho que qualquer um, incluindo o capitão McVeigh, entende? Por ter ficado tanto tempo na água, não poderia afirmar com certeza onde ele estava. Mas existe uma chance deles conseguirem uma pista com chance de acerto. Os lugares onde os sobreviventes foram vistos pela primeira vez e onde foram resgatados. Vamos analisar. Mas traçar uma rota entre vários locais até encontrar onde foi o naufrágio envolve cálculos e um pouco de adivinhação. Quando olhamos os livros de registro, vemos que eles geralmente apontam para o norte e o nordeste, então ele deve estar neste ponto em algum lugar. Certo. Acredito que todos concordamos que a longitude parece muito boa. Estamos muito perto, certo? Agora é só entrar num consenso com a latitude. É melhor fazer por quadrante para chegarmos a um consenso. Depois de juntar as informações, Rob Craft chega a uma conclusão. Eles vão procurar pelo Indy na área ao sul da rota do pedestre e mais para o oeste do que a posição oficial da marinha. Segunda, 30 de julho de 1945. Era o amanhecer de uma segunda-feira, o primeiro dia no mar. Os sobreviventes se viram rodeados pela mancha de óleo tóxico que estava em todas as direções. Quando o torpedo abriu um buraco no navio, ele entrou e destruiu os tanques de combustível do Indy. Esse óleo chamado de óleo combustível é muito espesso, quase como o xaroque. No primeiro dia, como podem imaginar, tínhamos todo aquele óleo nos olhos e engolimos muita água salgada. Tinha muito óleo na água e eu até engoli um pouco. Em pouco tempo, eu estava vomitando. eles só podiam torcer para serem rescatados logo. Mas o que eles não sabiam é que ninguém sabia que o Indy estava desaparecido. Ninguém estava procurando por eles. 5 de junho de 2017. 72 anos depois, a equipe do Petrel lançou sua busca pelos destroços do Indy. A área de busca é de cerca de 777 quilômetros quadrados, tão grande quanto todos os cinco distritos de Nova York, onde um navio de 200 metros se torna quase impossível de encontrar. Quando tentamos achar algo no fundo do mar, usamos o VAS para o que chamamos de cortar a grama. Quando cortamos a grama, empurramos o cortador em uma linha reta na grama e então voltamos do lado oposto e continuamos esse processo até que toda a grama tenha sido cortada. Fazemos o mesmo quando exploramos o mar com o VAS. Assim que o VAS volta à superfície, seus dados devem ser analisados para descobrir o que ele rastreou. Logo surgem as respostas. Esse é um navio naufragado. O alvo é um navio, mas não um Indianápolis. É um cargueiro. Com certeza é um cargueiro. Na próxima vamos conseguir. Na próxima a gente encontra. Eu sempre encontro cargueiros. Pode não ser bom não achar o naufrágio que procuramos. Pelo menos limpamos outra área e agora sabemos onde o Indianápolis não está. Então vamos para outra área e começar assim que delimitarmos o perímetro. terça 31 de julho de 1945. Segundo dia deriva. É o segundo dia dos sobreviventes na água. O segundo dia de tormento. os que estavam em boa forma tentavam o cuidar daqueles que estavam em pior estado. Tudo o que fazíamos era orar pedindo que Deus nos ajudasse. Oramos durante o dia e durante a noite. Durante o dia os homens assavam sob o sol equatorial. Eu me despia de toda a roupa por exceção das minhas meias. Então eu pegava as minhas meias e as colocava sobre os olhos para diminuir a irritação e a claridade do dia e evitar a água salgada. Ela faz muito mal para os olhos. Assim que a noite caía eles enfrentavam um problema oposto. Na noite a água ficava por volta de 29 graus. Então a nossa temperatura corporal começava a baixar e a cada hora que passava a temperatura baixava mais um grau. E diziam que se chegasse a 29 graus seria tarde demais. A hipotermia era certa. Além de questões climáticas os homens enfrentavam uma ameaça ainda mais terrível. tubarões. Os encontros mortais são aleatórios e inevitáveis. Não tem como tirar sua perna do caminho deles. Por duas vezes. O nariz do tubarão me cutucou no meu colete de salvavidas. Houve momentos em que os olhos do tubarão ficaram a essa largura de distância. os cientistas podem dizer que é improvável que os tubarões tenham matado tantas pessoas. Que possivelmente os tubarões tenham se alimentado de cadáveres, pessoas que já estavam mortas. Eu acredito que com o passar dos anos o número de mortes por ataque de tubarões tenha sofrido com exageros. Mas isso não os torna menos reais para aqueles que viveram ou testemunharam. Eles não morriam apenas pelos ataques dos tubarões e pelas feridas infectadas. Eles também eram atormentados pela fome e tiveram desidratação grave. Cercados por água que não podiam beber. Estávamos com tanta, tanta sede que tentávamos beber a água, mas então cuspíamos a água de volta. É muito mais fácil morrer do que continuar a viver. Tem que lutar com todas as forças para viver. Mas tudo o que tem que fazer para morrer é só desistir. Quinta, dois de agosto de 1945, quarto dia deriva. Depois de quatro dias no mar, o número de sobreviventes diminuía. a esperança foi dando lugar ao desespero. Continuamos dizendo, eles virão, eles virão, eles virão, mas eles nunca receberam a mensagem certa. Eles nunca teriam vindo. Quando viemos um avião sobrevoando, ele estava muito alto. Então pensamos, é, nunca vão nos encontrar. nós esperamos, esperamos, e nenhuma ajuda veio. Ninguém veio. Em dois de agosto, outro avião passou bem sobre eles. O bombardeiro da marinha Lockhead Ventura à procura de navios inimigos. O piloto, tenente Chuck Green, viu a mancha de óleo na água e decidiu investigar. Todos começaram a acenar com as mãos e ele abaixou as asas e depois se afastou um pouco. E ele fez tudo outra vez. Sabíamos que ele tinha nos visto. Eu mal pude acreditar, alguém tinha nos visto. se não fosse por um voo de rotina ou se ele não desse uma segunda olhada, ninguém teria sobrevivido. Ninguém. 19 de agosto de 2017. Petrel e sua tripulação passaram 25 dias no mar desde que começaram a expedição. Até agora, o VAS fez 34 contatos. os objetos detectados pelo sonar passaram por uma análise mais profunda. Mas a maioria retratava a característica geológica local ou era uma falha nos dados do sonar. Agora, a equipe muda o foco de sua grande busca para o extremo oeste, o quadrante 18. Aqui, a profundidade é de 5.500 metros, 18 mil pés, onde o VAS fez o 35º contato. um objeto que não combina com a geologia ao seu redor. Era o início da manhã quando um dos caras, o líder noturno, me ligou e disse Rob, acho que vai querer descer e dar uma olhada nisso. Eu não tenho certeza do que é. O que achamos? Eu levantei correndo e fui até a sala de controle. E quando olhei para o monitor, imediatamente, eu soube que era um naufrágio. Havia muitos detritos e isso indica uma destruição gigantesca. As câmeras do VAS revelaram a proa de um navio deitado de lado, abatido por algum evento catastrófico. E então, eles descobrem algo mais. Olha aquela estrela no topo do... Aquilo é um cabrestante, não é? Uma estrela desbotada no cabrestante usado para erguer a âncora. Naquele momento, estávamos tremendo. Abrimos os livros e começamos a olhar as imagens e... Quando abrimos numa página, vimos a proa do Indianápolis numa imagem de uma reforma que ele passou em Mare Island e... Lá estava a estrela no topo do cabrestante. É, eu acho que não nos resta dúvida sobre o que encontramos. É, olha só isso. Enquanto o VAS passava por cima do casco, um número foi avistado. O número no casco do Indianápolis. Sua identificação oficial na marinha era CA-35. É ele mesmo. Ah, ali está. É, ele mesmo. É, achamos. Meu Deus, é isso aí, Paul. Conseguimos. Não resta dúvida de que esse é o Indianápolis. Conseguimos. Encontramos o índio. assim que vimos o número 35, aquilo foi uma incrível experiência. O navio lendário escapou dos esforços de busca por tempo demais. Agora, a sua localização não é mais um mistério. Essa é a primeira vez que o Indianápolis é visto em 72 anos. O ambiente em tal profundidade é extremamente frio e desprovido de oxigênio, o que deixou os restos do navio em um estado notável de preservação. Até mesmo o assoalho da proa continua no lugar. Estou espantado com a condição do navio. Está incrível, né? Olha só para esse navio. Sem corrosão. Sem corrosão. Isso. Isso. As três bocas de fogo do Indy foram mantidas no local pela gravidade. Mas parece que duas delas se soltaram quando o navio começou a afundar, deixando as barbetas vazias. O que é normal quando o navio de guerra naufraga. Curiosamente, a boca de fogo número 3 ainda está acoplada à sua barbeta. O trio de cilindros de mais de 10 metros ainda parecem estar prontos para a batalha. É uma arma enorme. É uma arma enorme, não é? Bandeiras japonesas na contagem de vitórias do Indy atestam o número de naves e aviões inimigos destruídos pela tripulação. O guindaste para os aviões abatedores do Indy está localizado no campo de Destroft. O guindaste era usado para retirar as aeronaves da água e para movê-las no convés. Então, sim, havia um hangar no convés. Um dos hangares do navio ainda está no lugar. Este pode ser o hangar que um dia abrigou a bomba atômica. Rob Craft e Paul Allen estão ansiosos para anunciar sua descoberta ao público. Mas, primeiro, querem notificar os poucos sobreviventes do naufrágio. Eu achei maravilhoso porque ele é a lápide de talvez 300, 400 homens. Aqui estou eu com 92 anos e eu nunca achei que encontraria um Indy e sempre quis saber exatamente o que tinha com ele. acontecido com ele. A razão pela qual eu fiquei tão feliz foi porque finalmente temos um lugar de descanso para as famílias que não sabiam onde seus filhos estavam. Eles finalmente terão um lugar onde poderão chamar de túmulo para seus filhos. quinta, dois de agosto de 1945 o resgate o piloto da marinha Chuck Goen avistou os sobreviventes do Indianápolis do céu e enviou um alerta para o centro de comando. Este alerta iniciou uma das maiores missões de resgate no mar durante a guerra envolveu 11 aeronaves e 11 navios. Eles levaram os sobreviventes a bordo depois para a enfermaria e começaram a limpá-los do óleo. Estavam cobertos de óleo. Os homens da tripulação do USS Doyle foram legais conosco nos deram os beliches deles. Assim que eu cheguei ao convés do Bassett desmaiei. Teve uma hora que acordei e tinha alguém mexendo nos meus olhos e eu acabei o braço dele e ele disse está tudo bem Marujo. Ele estava tirando o óleo dos meus olhos com um pedaço de algodão e eu desmaiei de novo e só fui acordar alguns dias depois. A exposição ao óleo combustível e a água do mar deixou os homens em péssimas condições físicas. A água salgada é basicamente um banho de ácido. Ela amolece a pele. Alguns deles quando foram puxados tiveram a pele do corpo descolada. eu estava literalmente apodrecendo. A minha carne simplesmente se soltava. O navio resgatou 96 sobreviventes. Um morreu a caminho do hospital e cinco morreram depois que chegamos lá. No fim, apenas 316 homens sobreviveram ao naufrágio de 1.195 homens que estavam a bordo. Dias após o salvamento, a marinha reconheceu que o navio poderia ter se salvado se não estivesse navegando sem a escolta. Mas já era tarde demais para McVay e sua tripulação, pois apesar de tudo, a guerra estava quase no fim. No dia 6 de agosto, a cidade japonesa de Hiroshima foi destruída pela mesma bomba atômica que foi entregue à ilha de Tinian pelo Indianápolis. Japão se rende. Duas semanas após o resgate, a tragédia foi finalmente revelada ao público no mesmo dia da rendição japonesa. Então publicaram uma manchete sensacional no jornal Japão se rende e... logo abaixo USS Indianápolis afundou. Mais de 300 sobreviventes, mais de 880 mortos. Então no dia da vitória veio à tona o maior desastre naval da história da Marinha dos Estados Unidos. Era imprescindível saber qual a razão disso tudo acontecer. Segunda 13 de agosto de 1945, o inquérito. Apenas 10 dias após o resgate, a comissão naval instaurou o inquérito para investigar o naufrágio e descobrir quem era o responsável. O conselho recomendou que o capitão McVeigh enfrentasse uma corte marcial. Foi um fato inédito. Nenhum outro capitão de um navio naufragado na guerra foi julgado pela corte marcial antes. Mas esse naufrágio foi um desastre sem precedentes. Aquilo foi uma calamidade. A Newsweek e os jornais da época escreviam artigos perguntando por que tantos jovens morreram no final da guerra? Então houve uma pressão para que a culpa caísse sobre o McVeigh. McVeigh enfrentou duas acusações por falhar ao dar ordem de abandonar o navio e por ter posto o navio em risco ao não tomar medidas preventivas contra ataques submarinos. Uma medida para evitar o ataque de submarinos. Os navios fazem o que é chamado de padrão em zigue-zague. A tática consiste em fazer manobras aleatórias em torno do curso base para que um submarino não pudesse prever para onde eles iriam. Como a rota em zigue-zague reduz a velocidade de um navio e McVeigh queria alcançar Leach dentro do cronograma, ele fez o que a maioria dos capitães fariam para compensar o tempo perdido. Ele parou de zigue-zaguear à noite porque o céu estava nublado e assim não poderia ser visto. Na verdade, os submarinos desenvolveram uma tática há muito tempo. Eles dispararam uma série de torpedos na direção dos navios em zigue-zague. E com isso, a chance de acertá-los era quase certa independente do navio estar se movendo em zigue-zague ou não. Uma testemunha controversa foi chamada para a corte para testemunhar contra McVeigh. Moschitsura Hashimoto, comandante do I-58, cujos torpedos mandaram o Indy para o fundo do mar. Editoriais foram publicados em quase todos os principais jornais do país dizendo o quanto aquilo era ofensivo. Foi a primeira vez que um combatente inimigo foi chamado para testemunhar contra um guerreiro americano. Nunca te aconteceu antes. Nunca. E o capitão disse ao tribunal É uma vergonha para os Estados Unidos eu estar aqui. Hashimoto atestou que na verdade não havia nada que o capitão McVeigh pudesse ter feito para escapar do disparo dos torpedos. Por fim, o tribunal inocentou McVeigh por ter falhado ao dar a ordem de abandonar o navio. Mas foi considerado o culpado por ordenar que o navio seguisse reto em vez de zigue-zaguear. Sua sentença foi considerada leve. Redução da senhoridade e o colocando no fim da fila para uma promoção. Foi basicamente o morde à sobra. Mas o problema é que quando alguém é condenado pela corte marcial por lei é um criminoso. Na maioria dos estados do país o capitão McVeigh aceitou a sua condenação ao contrário dos sobreviventes do naufrágio. Os sobreviventes não gostaram nem um pouco daquilo. Para a maioria dos sobreviventes seu capitão continuava sendo inocente apesar do resultado do julgamento. Acho que eles o usaram como bode expiatório por terem perdido toda a tripulação e junto com o Indianápolis eles precisavam culpar alguém mas não foi só a culpa dele. McVeigh se aposentou da marinha mas o naufrágio do Indianápolis continuaria assombrando e também a sua tripulação. Quando voltamos para casa depois da guerra eles disseram vá para casa e esqueça tudo. Olha é fácil para eles me dizerem para esquecer tudo já que eles não estiveram lá. alguns sobreviventes diziam não consigo mais nadar nem mais entrar numa banheira porque quando estou cercado de água eu revivo aquele momento. Eu e a água nos damos muito bem. Para o capitão McVeigh as lembranças são dolorosas. Ele carregou o fardo de ter perdido 879 homens e teve que lidar com a dor e a raiva dos familiares dos quais muitos o culpavam. Ele escreveu uma carta para cada um enviando seus sentimentos e condolências. Quase que imediatamente as cartas começaram a voltar para ele a maioria delas dizendo coisas terríveis. Ele recebia cartas de ódio eles o culpavam pelo que aconteceu. O homem foi condenado pela própria marinha. Se a marinha o responsabilizou por todas as mortes do naufrágio por que os parentes pensariam o contrário? 6 de novembro de 1968 Morris conecta e cortes Então, no amanhã de 1968 ele foi para a varanda da frente. O cachorro seguiu ele para a entrada da casa. E então ele deu um tiro na própria cabeça. Ele cometeu suicídio no gramado da casa segurando um marinheiro de brinquedo que o pai deu a ele quando ele era pequeno. Após a morte do capitão McVeigh muitos dos seus tripulantes assumiram uma nova missão provar a inocência do seu capitão e apagar a condenação da corte marcial do seu registro. Lutamos contra a marinha lutamos contra o pentágono lutamos contra o Washington gritávamos para todos ouvirem sabíamos que tinham cometido um grande erro judicial por parte da marinha levar a corte marcial um bom capitão. Os sobreviventes conseguiram a ajuda de Bill Todd capitão de outro em Dianápolis. Ele criou uma ligação especial com os homens que serviram no índio original. quando conheci melhores sobreviventes eles começaram a se referir a mim como capitão Bill. Eles começaram a me tratar como se eu fosse o seu capitão que se perdeu. Eu senti que tinha uma obrigação com eles e quando eu comecei a pesquisar a história e a exoneração eu não sabia o que iria encontrar. Eu só queria ter a oportunidade de fazer a marinha admitir que talvez eles tenham cometido uma injustiça que talvez a marinha pudesse apagar toda aquela mancha negra em respeito aos sobreviventes. Quando a marinha se recusou a reabrir a investigação ou perdoar McVeigh o caso foi levado ao congresso. Acho que os sobreviventes do USS Indianápolis enquanto lutaram por anos para limpar o nome do capitão McVeigh também estavam lutando para limpar sua própria consciência para dissipar uma nuvem que havia caído sobre o navio. Em maio de 1999 uma resolução é elaborada para inocentar o capitão McVeigh. O senador John Warner permitiu que o processo de perdão fosse ao plenário do Senado para votação e foi aprovado. E o presidente Clinton assinou em forma de lei e foi assim que Charles Butler McVeigh III foi inocentado pelo naufrágio do seu navio. Agora 17 anos depois do capitão McVeigh ter sido declarado inocente vem a descoberta do local de descanso final do Indy. 1929 Marinha dos Estados Unidos Norfolk acho que é Dayard Norfolk. Acredito que isso nos dá um desfecho também para os sobreviventes mas acredito que muito mais para aqueles que perderam seus entes queridos. tenho certeza de que a descoberta dos destroços ajudou muitas pessoas e fico feliz por todas elas mas eu lamento muito pelos meus companheiros que perderam suas vidas. as pessoas pensam que eu sou um herói escuta eu fui azarado eu peguei um navio que afundou eu fiquei à deriva por cinco dias e fui resgatado nada demais eu não sou um herói eu fiz o que eu tinha que fazer quero que essa história permaneça viva deve permanecer viva